é isso, percebe? é essa a lógica no governo Lula, por exemplo surpreendeu no evento da fundação da RPG o conhecimento, o Silvio Almeida conhece muito sobre o mercado de games mas é aquela coisa, ele é o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, imagina a quantidade de demanda que o cara tem de tudo, então é ele conseguiu ainda ir no nosso evento presencialmente, foi ótimo mas assim, é isso ele não está conseguindo pode falar tem um negócio, Pedro, que é também o inverso a dificuldade do Ministério de ter tempo para lidar com a pauta e como é que o Senado vê o Ministério em relação a pauta em específico então a gente tem que conseguir ir costurando tudo, aliás a gente não teve ainda a possibilidade de interlocução com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania não sei se estou falando na ordem certa, mas eu acho que é isso e a gente e é um Ministério importantíssimo porque vai lidar com a molecada vai lidar com criança e adolescente vai lidar com a cidadania dessas pessoas portanto então é muito importante que a gente consiga obviamente a gente ainda vai ter muitas visitas a fazer a Brasília e eu estou tentando que uma dessas agendas a gente possa lá interlocutar com o Ministério se possível com o próprio Ministro Silvio para que a gente possa de fato fazer uma exposição para alertar mesmo para que o Ministério gere também nota técnica a gente tem buscado dos Ministérios isso apontem a base do governo apontem ao Congresso Nacional na verdade quais são as preocupações em relação a SPL e nesse sentido até para que os senadores ninguém gosta de votar no negócio que é vetado depois sim porque dá a sensação de que votou em algo que a votação foi inútil então é também para alertar o senador é o seguinte olha, cuidado com o que vocês estão votando porque pode ser que o governo na hora que receba tenha uma orientação que não é da manutenção do texto que vocês votaram então também atenção nesse sentido mas acho que tem funcionado acho que tem alertado bastante gente é isso Marcelo, eu queria agradecer muito a tua presença e vou te convidar mais vezes para a gente bater esses papos aqui porque acho que é um importante esclarecedor para a galera só para falar para você fazer o seu merchan final fala da RING fala da GFCorp dos teus negócios para a galera te contar então bora eu aqui vou focar na continuidade desse nosso trabalho né Pedro primeiro te agradecer você faz um trabalho imprescindível isso é importante que as pessoas saibam porque às vezes o trabalho do jornalista ele fica muito demonstrado pelo texto ou pelo vídeo mas as pessoas não sabem o quanto que tem de apuração antes o quanto que tem de atenção antes de relação antes de checar as coisas antes às vezes um texto ah nossa mas mesmo esse texto enorme aqui vou valorizar pelo texto enorme maravilhoso valorize pelo texto enorme mas saiba que teve muita apuração antes então mesmo o curto o longo todos eles têm apuração e o Pedro faz um trabalho muito responsável fundamental assim no que a gente tem feito não sei o momento não sei o momento mande o tempo que o senhor pode ser kilometers ou que o senhor